Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Menor! Hoje trazendo pra vocês o Serious Sam 4! O jogo que entrou há pouquinho na Xbox MPS aí do nada, né? Apareceu, tinha anúncio nenhum. Bora conferir qual é o do game aqui. Eu sei que o pessoal... Carregar aqui mesmo. Episódio... Ih, Homem-Versus Férias. Tá em torno em português. Eu sei que o pessoal tava... Ó, tem até vontade de modos fácil, difícil. O pessoal tava falando que precisa de um computador mais ou menos aí pra jogar ele, né? Então vamos ver se o Xbox Series S aí dá conta, né? Diz que dá pra gerar até... Mais de 10 mil... Shards aí no caso, né? Mais de 10 mil bobs aí no ambiente. Vamos ver se o Serious dá conta aí, do Serious S dá conta, né? Simbora, né? Vamos ver, carregando. Pelo que eu vi, a máquina tem que ser um pouco potente e que já testa o FPS. Vamos ver como é que vai ficar aí pra mim, né? Primeiro eu tô gravando a 60 FPS, né? Simbora. Demoradinha pra carregar até, hein? Passei o Series, tá demoradinha. O gráfico, pelo que eu vi, é bonito, tá? Não sei nada muito do jogo. Sei algumas previews que o pessoal saiu, mas pelo que eu vi falar, tá muito bugado no PC logo quando saiu, né? Não sei como é que vai tá aqui. Era uma versão preview que eu tava vendo, pessoal. Tá, bora lá. Continuar. Olá pessoal, esse é Bill Corwin na Radio Free Earth com as notícias. Na ombro de Tunguska, o E.D.F. troops estão sendo empolgados para o Irkutsk. Meantem, nós estamos quatro semanas atrás da ocupação de França, e nós estamos começando a receber reports de células de resistência local, reestabilizando comunicações com o Irkutsk. Eu ia ser um vidcaster no Alpha Centauri. Eu tinha tudo planeado. Eu até adiante o equipamento. Eu era um coque. Nada fácil. Eu só gostei de coque. É meio comédia, tá, galera? Pelo jeito, é meio comédia o jogo todo. Vai ter... Muito bom. Não, não, não. Eu estudiou frangos. Frangos são criaturas incríveis. Eu disse que eles tinha algo fora, mas ninguém me acreditava. Você sabe o que é engraçado? Eu era um pacifista. A verdade é, eles não se importam quem nós éramos ou o que nós queríamos fazer. Para eles, nós somos só escravos. Mas se eles pensavam que isso ia ser fácil, eles vinham para o errado planeta. Eita, poxa! Vamos lá. Buminei um pouco o volume, hein, galera, que eu acho que... Tá aí, ó. Olha a quantidade de gente que está gerado. Herói. Ok. Beleza. O que eu tenho que fazer aqui é só atirar? Nossa, velho. Olha a quantidade de galera, hein. Nossa. É, porque alguém me falar, ele é muito frenético, né. Ixi, vou morrer. Não, não vou morrer, não. Um grandão, lá. Um grandão, lá. Estou matando, não tem uns aliados aqui. Não recarrega, não? Não. Avançando, velho. Avançando. Ixi, ixi. Aqui tu vai. Abre o chugueiro e tu vai. Ih, está acabando a bola. Acabou. Ó. Meu Deus, tem que bicho aqui, velho. Como é que eu estou aqui, velho? Não sei. Apareceu um monte de arma, hein. Peguei uma conquistinha aqui de bolsa. Meu Deus. Já morri? Dormit. Você continua... ... ... ... ... ... ... ... Não, não. Era de bolsa. A morte veio de cima, então... Já deu duas conquistinhas aí. Dei bolsa, né. Carregando. Pelo jeito, vai ser muito louco esse jogo, hein. Simbora... Ah, deve estar contando o final de alguma coisa, hein, né. Deve estar contando o final. Provavelmente. Agora vai começar... ... Ele é um artigo alienado. Sim. Então, nós temos que ir ao Vatican. Sim. Uh... É um AAA, garoto. Fique acostumado. Ah, não sei. Isso é uma coisa da Vinci Code, cara. Você não gosta da Vinci Code, senhor? Não! Por que não? Há um bom teorias lá. Não há benefício literário. Então, um... Quem é o seu escritor favorito? Ah, Philip K. Dick, eu acho. O que é o seu escritor? Espera. O Sam lê livros? Caramba. Caramba. Caramba, vocês estão vindo! Eita! Cadê o treta, hein? Você está bem bonito o jogo, hein, galera? Eu achei que ia estar um pouquinho... Inferior, no caso, né? Eu não estou rodando a 4K, no caso, ele, né? O que está acontecendo? Vamos matar os alienígenas. Beleza. Vamos matar os alienígenas. Beleza. Eu não me encerra. Eu não me encerra. Eu não me encerra. Eu acho que a minha arma se derrubou. Não se preocupe, filho. Eu tenho isso cobrado. Eu não me encerra. Se você está fazendo o que vai fazer, filho. Eu estou com uma vez treta santa com um desenho. Eu sou um desenho. Percebe que é muito bem. Eu o mestre, galera. Eu tenho errado que eu penso que é que é um desenho. Eu tenho errado que eu não... É muito mais. Eu tenho errado. Eita! Tem nada por aqui? Vou pegar lá. Não sei se eu procuro alguma coisa. Sim! Processado! Gildos tornaram como cannon fodder para o Hintzel. Nossa! Bruto! Achei que isso não era pra trocar de arma. Tem coisas... ... ... ... Lembro bastante do Doom, né? O Quake, pela rapidez, assim, só é um... ... mais aberto, se mais claro, no caso, né? Eita! Já estou morrendo, velho! ... 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 Eu acho que eu ouvi algo. É provavelmente nada. Mais coisa. Depois do chão aqui. Vem vida. Boa. O negócio é pegar o jeito, né? FPS muito louco isso aqui, hein? Como é que eu troca a arma, velho? Ó, dá pra... Que doideira, não dá pra tirar o cara. Primeira terceira pessoa, que doideira. Vou apertar pra baixo, hein? Galera, da primeira terceira pessoa. Que doideira, velho. Eu não entendi como é que eu faço pra... Aqui mostra o objetivo, ó. Ai, tô com pouca bala, velho. Olá, pessoal. Esse é o Bill Corwin, na Rádio Free Earth, com as notícias. Em a on-going Tunguska, Fenton, EDF Dukes... Bacana, combate, e vem. Bala. Legal. Ah, é um holograma, velho. Acho que eu não devido ter usado, velho. Ainda achei. Não sei. Tem que voltar agora, né? Atalho não, por aqui? Não, vamos voltar. Eu só não descobri como é que trocar a arma ainda. Vou ver aqui, pulando em cima, os botões de cima. Não tem mira. Ai, sniper. Como é que trocar a arma, velho? Puxa, achei que não caiu. Ah, obrigado a Deus, você está voltando. Tá, vambora. Tô com pouca bala. Tô com pouca bala agora, hein? Você sabe, é engraçado, mas... Normalmente, quando eu pegar uma dessas coisas... Ah, lá eles estão. Tô com pouca bala. Por que a porta não vai abrir? Porque é uma porta de segurança automática, claro. Quem é isso? Eu sou eu, professor Gottlieb Kiesel, seu advogado científico. Então, ele sempre chama ele random assim? Eu acho que ele só se engana. Eu acho que ele se engana. Eu acho que ele se engana. Oi 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 tranquila Vou pegar a vida aqui já Ih, agora é o boss Tomara que eu não peguei essa vida Agora sim Morreu? Ah, eu tomei, tomei, tomei Acabou as balas Parece que foi o último deles A porta está aberta agora Não é nada por aqui Vou ir aqui Eu to sem bala de 12 agora, só no... Tão, tão, tão Tem mais bala aqui Usar Ah, eu queria saber como é que troca de arma aqui, galera Opa Ah, tem que segurar aqui Opa Eu quero... Como é que eu toco? Pra cima Pra outro Vai Eu tenho essa Eu vou pegar a outra Eu vou pegar essa aqui, né Bora, 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 bora Segurando aqui o... Vai limber, galera Não sei como é que pega Eu realmente gosto de reciclar Ah, tá, peraí Ah, tá, peraí Tem que apertar RT Nossa, aqui Que doideiros pra pegar uma arma No meio do jogo pode esquecer É só inimigo? Eu vou pegar uma arma Eu vou pegar uma arma que economiza as balas, né? Eu vou pegar outra arma que economiza as balas, né? Sam Sam, eu estou recebendo um sinal do Father Mikael Eu vou upload as coordenadas para o seu nitrito Tudo bem Tudo bem Veja Laboratório E agora o que eles faz? Meu Deus é bom Tem bala... Tem bala ali maybe Tchau Vamos para ele Padraite meio que eu Tem bala ali Justiça A coisa é correr de novo, meu deus, precisamos de uma bala agora para tentar Enquanto tem o Padre, mas acho que eu tenho que deixar a bala, porque... aqui o que é isso Bom, boa não tá, mas tá bom, como vou correr desse cara, ah não, vou ver essa bala toda Ah, era para correr, não é? Ah, que o Padre errou! Ah, é isso, hein? Tem tudo que é jogo, né? Tem tudo, é um meme do cinema, vamos dizer Tá, vamos pegar essa doze aqui, e vinte balas só Tá bem justo aqui Não sei qual é que vou matar esse grandão não Ah, meu deus Matei, 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 matei Nossa, tô com sete de vida Tô bombando Ah, dois de vida Corre, 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 corre Eu vou passar? Ah, eu tenho que matar o outro pra passar, né? Eu... respeitei desde o princípio E aí, não tem mais vida Ah, morri Oh, senhor, eu reconheço essa coisa, é um scrapjack Eu deixei os caras lá Não tem bala que chega, velho, como é que eu vou matar todo mundo, senhor? Não tem bala que chega, velho L회 até daqui I do tempo Uma coisa... Uh, não tem bala que eu estou com 3 pra ele Tudo tudo, mas que eu vou trabalhar a galera obrigado obrigado aqui 10 de vida velho e o refúgio aqui deixa eu ver se aqui ó blindagem boa e não tem mais nada para cá E aí meu Deus é o bom que foi que a gente acerta nos outros ai fazer essa tática que tá vendo certo oi 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 agora fora e quem tá daqui coisa tem de vip e coisinha tem que abrir a porta né Vamos lá, vamos lá. Abriu, abriu, abriu. Bora, 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 bora. Aí, chegamos. Bom, galera, já derramou 25 minutos aqui, basicamente, do gameplay. Eita, nossa. Eita, nossa. Eita, nossa. Que legal, hein? Gostei. Não é... Ele é meio injusto, né? Porque já tá sem bala ali. A gente tem que saber economizar também, né? Eu sou o convóio. Oi, eu sou o Kenny. Bom, vamos ficar na questão. Valeu. E até o próximo tchau, tchau. Tá bom, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho a ferro e a confiança, e a fé, só. Eu já peguei.